Esse Corpo Moreno Da Cor do Pecado Que Faz Tão Bem Esse Beijo Molhado Escandalizado Que Você Me Deu Tem Sabor Diferente Que A Boca Da Gente Jamais Esqueceu Quando Você Me Responde Umas Coisas Com Graça A Vergonha Se Esconde Porque Se Revela A Maldade Da Raça Este Cheiro De Mato Tem Cheiro De Fato Saudade E Tristeza Esta Simples Beleza Este Corpo Moreno Morena Enlouquece Eu Não Sei Bem Por Que Só Sinto Na Vida O Que Vem De Você O Que Vem Deu Quando Você Me Responde Quando Você Me Responde Umas Coisas Com Graça A Vergonha Se Esconde Porque Se Revela A Maldade Da Raça Este Cheiro De Mato Tem Cheiro De Fato Saudade E Tristeza Esta Simples Beleza Esta Simples Beleza Este Corpo Moreno Morena Enlouquece E Eu Não Sei Bem Por Que Só Sinto Na Vida O Que Vem De Você Este Corpo Moreno Cheiroso e Gostoso Que Você Tem É Um Corpo Delgado Da Cor Do Pecado Que Faz Tão Bem Este Beijo Malhado Escandalizado Que Você Me Deu Tem Sabor Diferente Que A Boca Da Gente Jamais Esquecer Jamais Esquecer O que é isso?